E eu quero oferecer se louvou para essas mulheres e homens de Deus Que trabalham incansávelmente e não deixam dançar a acontecer Deus, se eu tivesse desistido Conta o que ele falou comigo Que o meu tempo havia passado Olha só, se eu tivesse dado As coisas de Deus Eu não sei o que é Deus Confesso que o deserto foi tão bravo Mas segui olhando alto Firme com a minha Alguém me disse que eu não iria conseguir Era melhor eu desistir Mas olhei só pra Jesus O invejoso, nossa prova ele ignora Mas quem que alcança a vitória No fim do turno vê-la Escute! Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha perdido Valeu apenas ser fiel Hoje sou abençoado Hoje sou abençoado O deserto tão amado Hoje tem sabor De fé Amarubas e bancadas Muita gente desacentada Muita gente me encerrando Hoje são abençoado Hoje estão no mesmo lugar Buscando o sonho pra matar E Deus pode dar nela pra mim Se eu tivesse desacentado Se eu tivesse desacentado Te coloca de pé Deus é contigo Não deixa que o inimigo roube E dizia um pouco que Deus te deu Te coloca de pé Que Ele é contigo Confesso que o deserto foi tão bravo Mas seria o ritual Firme com a minha luz Alguém me disse Que eu não iria conseguir Era meia eu desistir Mas eu dei salva a Jesus O invejoso Nossa prova é de ignora Mas quem quer o cruz sabe doia No fim do turno vê Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha pedido Valeu a pena ser fiel Hoje sou abençoado O deserto tão amado Hoje tem sabor de fé Amarubas e bancadas Muita gente desacentada Muita gente me sentando Muita gente me sentando Hoje estão no mesmo lugar Buscando sonhos pra matar Que Deus só me abençoar Que Deus só me abençoa Aleluia Aleluia Não deixa que ninguém mate os teus sonhos Deus Ele está contigo Igreja do Senhor Deus abençoe E eu quero agradecer A minha oportunidade Em nome de Jesus Glorifica Ele Que Ele está na casa Glória a Deus Glória a Deus